Jornal dos Municípios O nosso convidado de hoje é o pré-candidato a prefeito de Iperatriz, o pastor Daniel Vieira Pastor, como é que está a sua caminhada de pré-candidato? Olha, me surpreendendo, Zé Filho, porque nós estamos indo nessa caminhada com prudência, com cuidado Mas as adesões têm sido muito boas, surpreendido a gente, pessoas que têm compreendido Que chegou uma hora de uma política diferenciada, sem ser aquela política bancada por rios de dinheiro Aquela política, aquela velha política que quer atrair pessoas a qualquer custo Pessoas de qualquer ideologia, de qualquer forma, só quer inflar os números Então a gente compreende que hoje as pessoas cresceram politicamente Compreende que nós precisamos de um novo estilo de política E por essa razão, essas pessoas que pensam assim Estão vendo na nossa pré-candidatura o nome para que a gente tente fazer essa mudança Como é que o senhor vê o fato de Iperatriz ter aí quase 10 pré-candidatos? De certa forma, isso é bom Eu acho que nunca teve esse número de pré-candidatos à Prefeitura de Iperatriz De certa forma, isso é bom, porque dá uma oportunidade maior de escolha para as pessoas Porque se hoje tivesse polarizado entre dois nomes, mas não Hoje nós temos aí 10 nomes para que ninguém diga assim Não, não tem ninguém que eu não queira Não é possível que dentro de 10 nomes, um não vai se adaptar àquilo que você pensa Para uma gestão da cidade de Iperatriz O nível de consciência do povo melhorou? Ah, melhorou bastante, porque antigamente aquilo que servia de informação para as pessoas Era o que? Era a Rede Globo Era o maior canal de informação, os seus programas Era algumas TVs, como o SBT e Record Mas hoje não A mídia social se tornou mais forte do que a TV aberta Muita gente até nem vê a TV aberta Quando a notícia sai à noite no jornal de uma grande emissora de canal aberto Ela já está rolando nos grupos de WhatsApp desde amanhã Então as pessoas percebem isso, vêem isso nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram E hoje as pessoas são muito mais informadas do que eram um tempo atrás O que é que se pode dizer desse momento que nós estamos vivendo de dificuldade no Brasil e no mundo? Olha, esse é um momento crítico e precisa que gestores de cidades, dos países Eles tentem nesse momento deixar um pouquinho a questão ideológica E na verdade olhar para as carências do povo, da população Porque a gente hoje não pode fazer política em cima de uma pandemia A gente tem que fazer aquilo que é melhor para o nosso povo Tanto para ele sobreviver no meio da crise, da pandemia Mas também para que ele sobreviva na sua questão financeira Eu acho que esse não é o momento de você politizar Para você criar uma política em cima disso Porque isso é uma crise mundial O que na verdade precisa ter uma preocupação Para que o sofrimento do povo seja amenizado Comércio fechado, isolamento total Mas tem a crise financeira Pois é, Zafio O que a gente percebe é que houve uma precipitação De alguns gestores, inclusive na nossa cidade De fechar o comércio antes da hora Porque antes de ter nenhum caso Já decretaram que fechasse as empresas Que fechasse o comércio E um gestor precisa olhar para a cidade com um olhar de pai De carinho Não, eu não posso fazer isso aqui que eu vou desempregar Eu vou gerar pobreza, eu vou gerar fome Então o que houve? Houve uma precipitação e começaram a fechar as empresas antes da hora Precisava se fechar? Sim Quando a epidemia chegasse, quando a pandemia chegasse Quando a gente começasse a ver números de pessoas infectadas Mas o que aconteceu? Uma pressa muito grande de se fechar o comércio De se tratar o comerciante, o empresário Às vezes até como bandido Dizendo que vai preso Dizendo que vai para a cadeia Às vezes um moço que está gerando emprego Que está gerando renda Que emprega 2, 3, 5, 10, 20 pessoas E ele está sendo tratado nesse momento como um bandido Sem poder sequer abrir um pedacinho da sua porta Então eu penso com isso Que isso aí não é uma forma correta De você enfrentar a pandemia Você precisa enfrentar a pandemia Isolando aquelas pessoas que estão no grupo de risco Mas aquelas que estão prontas para o trabalho Também liberando Porque fome também mata Agora a doença avançou, né? Agora começou Eu acho que agora seria a hora De começar a fechar o comércio Com restrições Começar agora seria a hora Mas fecharam há quase 30 dias Com antecedência de quase 30 dias Não se faz uma coisa dessa Agora por que fizeram isso? Claro que houve um alerte muito grande da mídia E os gestores, inclusive aqui da nossa cidade Ele foi nessa onda O governador também se apressou E foram nessa onda Sem olhar as consequências Que isso geraria no futuro Que agora já está gerando Pessoas já estão passando fome Na nossa cidade Apesar dessa situação Nós vamos ter eleições de outubro Ou deve ser prorrogado um pouquinho a eleição? Olha, já houve alguns pedidos Para que o TSE Prorrogasse, né? Colocasse um pouquinho para frente A questão das eleições Mas não aceitaram E hoje o presidente do TSE O ministro Luiz Fux Ele já disse que não vai prorrogar Que as eleições vão continuar valendo Para a data que está marcada em outubro Então a pré-campanha continua E depois a campanha? A pré-campanha vai continuar Mesmo assim sem você poder fazer aglomeração Sem poder fazer reuniões A pré-campanha está de pé Não somente a minha A pré-campanha de todos está de pé E assim que liberar Nós vamos estar entrando Naquela campanha mais forte De visita, de reuniões, de caminhadas Qual é o perfil de um bom prefeito? Eu acho que o perfil de um bom prefeito Em primeiro lugar É amar a sua cidade Porque quem ama Sabe cuidar Cuida com carinho Em primeiro lugar O perfil é amar Mas a outra coisa É saber princípios de gestão Porque um cara que não sabe gerenciar Que não sabe princípios de gestão Que não sabe gerenciar uma equipe Ele vai ter muita dificuldade Então eu penso que Um gestor Para fazer a diferença Primeiro ele precisa amar De fato a sua cidade E em segundo lugar Ele precisa ser um gestor O que se pode dizer Da imperatriz de hoje? Bem, a imperatriz de hoje Do momento agora Da pandemia Está numa situação terrível Está numa situação triste Porque quem conhece a periferia Quem não está trancado Num gabinete Quem não está Quem não tem um alto salário Bancado pelo poder público Não é um funcionário público Está numa situação Muito difícil Imperatriz passa Nesse momento Pela maior crise Da sua história Nós estamos começando A entrar na maior crise Da cidade de Imperatriz E os gestores precisam Com urgência Tomarem providência Para que isso não se agrave Jornal dos Municípios